Olá, concurseiros de plantão, aqui que você fala para o professor Gabriel Pacheco. Vamos trabalhar aqui agora, gente, talvez com a área de conhecimento menos cobrada em provas de concursos públicos quando falamos do gerenciamento de projetos de acordo com o PMBOK 5 e 6ª edição. Bom, ao meu ver, aquele tipo de conteúdo, se eles quisessem trabalhar, se eles quisessem tirar o couro de vocês, seria justamente aqui no gerenciamento das comunicações que eles conseguiriam fazer isso, tá bom? Mas como eles não estão aproveitando, como eles não estão querendo arrancar o couro de vocês, bora dar uma olhada rapidinha aqui do que ele é, certinho, porque ao meu ver, basicamente, o que mais eles podem trabalhar é a definição do que é o gerenciamento das comunicações, entendeu? E dali em diante, eles podem trabalhar com o quê? A intensidade que tu tem do gerenciamento de projetos ao trabalhar com comunicações, que vai ser o quê? 90% do tempo do gerenciamento de projetos, você pode anotar isso aí, tá joia? É se comunicando, não falando, tá bom, gente? Não é que o gerenciamento de projetos é um falador assumido, louco, alucinado, não é isso. Mas, na verdade, que o gerenciamento de projetos, ele tá sempre o quê? Ele tá sempre lendo uma documentação, ele tá sempre negociando alguma coisa, né? Tá sempre recebendo algum tipo de informação, tá respondendo e-mail, e isso é comunicação, tudo bem? Vamos ver aqui o quê, então? São os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e, finalmente, dispostas de maneira oportuna e apropriada, não é? O que é a ideia, então, que você tem aqui? Que você consiga fazer com que a informação necessária chegue na pessoa necessária, pelo meio necessário, no tempo necessário. Essa é a ideia do gerenciamento das comunicações, entendeu como é que funciona? Ah, Pacheco, faz sentido, né? Beleza, então. Então, nesse exato momento, os gerentes podem gastar muito tempo na comunicação com a equipe. Eu falei quanto tempo? 90% inclusive, não é? E aqui vai uma curiosidade que eu já vi sendo cobrada em algumas provas, que é a quantidade de canais de comunicação que você pode ter, ok? Essa quantidade de canais de comunicação, ela é a mesma fórmula de arranjo, né, gente, se eu não me engano. E quando a gente fala da quantidade de canais, vai ser igual ao quê? Há um número, ok? Há um número, certinho, de pessoas que você tem na equipe, incluindo o gerente de projetos, entendeu? Olha lá, então, se você tem 9 pessoas na equipe mais o gerente de projetos, você tem 10 pessoas, vezes N menos 1, que vai ser 9, tá vendo? Tudo isso aqui dividido por 2, tá bom? Esse é o número de canais de comunicações. O que você vai ter aqui, então? 10 vezes 9, 90, dividido por 2 dá quanto, gente? 45, isso mesmo, né? Então, basicamente, o que eles acabam perguntando com o uso dessa fórmulazinha aqui? Eles perguntam, às vezes, a quantidade de canais de comunicação que você tem, entendeu? Eles perguntam quantos canais de comunicação acabaram aumentando, e sempre eles ficam fazendo esse peguinha em relação à presença do gerente de projeto como parte do canal de comunicação, e isso é extremamente real, né? Se o gerente de projeto está ali, ele realmente faz parte desse esquema. Pegaram? Joia, Pacheco? Primeiro, processo que nós temos, planejar o gerenciamento das comunicações. Planejar o gerenciamento de alguma coisa, eu sempre peço para vocês aqui, sempre quero que vocês coloquem como o quê? É o como. Como eu vou gerenciar as comunicações, tudo bem? Então, ele basicamente vai trazer o que a tom nesse processo aqui? É um processo de desenvolver uma abordagem apropriada, há um plano de comunicação do projeto com base nas necessidades de informações e requisitos das partes interessadas e nos ativos organizacionais disponíveis, certo? É ele que vai dizer para a gente o seguinte, cara, como que eu vou fazer minha comunicação? Tu vai fazer tua comunicação da seguinte forma, você precisa saber quem precisa da informação, quando essa informação precisa ser disponibilizada, entendeu? Isso incluindo a frequência que ela vai ser disponibilizada, como serão fornecidas, entendeu? Qual o meio que você vai utilizar para poder fornecer essa informação? É em e-mail? É em carta? É via WhatsApp? É presencialmente? É uma conversa de 15 minutos? E quem vai fornecer? Você tem que saber essas informações, tudo bem? Isso daqui é tópico de prova, aqui no Planejar o Gerenciamento das Comunicações. Isso é tópico de prova, tudo bem? Tanto que daqui você pode sair com o que, inclusive? Com a sua planilha de comunicações, ok? Porque você planilhou isso aqui, você tem isso em mãos, como inclusive o que? Como um Plano de Gerenciamento das Comunicações, resumido, um Plano de Gerenciamento das Comunicações, Sumário, faz sentido para vocês? Jó, então. Como que a gente vai trabalhar, então, com esse processo aqui, gente, em relação à quinta edição? E ele é um processo importante, ele vez ou outra cai em prova, né? Não sei se vocês repararam, mas eu já reforcei diversos pontos aqui que acabam aparecendo para vocês, não é? Tem o Plano de Gerenciamento do projeto, porque ele vai ser complementado por esse tópico referente à comunicação. Regista as partes interessadas, por quê? Você tem que saber com quem você vai se comunicar. Fatores Ambientais da Empresa, Ativos de Processos Organizacionais, entra aqui também. Ferramentas e Técnicas, tu vai ter o que? Análise de Requisitos das Comunicações, Tecnologias de Comunicações, Modelos de Comunicação, Métodos de Comunicação e Reuniões, e a saída, seu Plano de Gerenciamento das Comunicações, pode ser representado por uma matriz de comunicação, tudo bem? Uma planilha de comunicação, e atualizações nos documentos do projeto. Na sexta edição, basicamente você continua com o mesmo comportamento, tudo bem? Só que aqui você entra já com o Plano de Gerenciamento dos Recursos, para poder saber o quê? Eu quero saber qual recurso eu tenho, quais recursos vão ser comunicados, quando a gente fala de recurso aqui, lembrando que você está falando tanto de recursos comuns, como de RH. O Plano de Engajamento das Partes Interessadas, para poder saber, cara, como as partes interessadas estão realmente interessadas em trabalhar com esse meu projeto, para poder saber como você vai se comunicar com elas. Fatores Ambientais da Empresa, Ativos de Processos Organizacionais, aqui. Joinha? Ferramentas e técnicas, nada muito importante, que tenha sido cobrado, tudo bem? em provas de concursos públicos. E saídas, o Plano de Gerenciamento das Comunicações, continua o mesmo posicionamento da quinta edição, tudo bem, gente? Atualizações do Plano de Gerenciamento do Projeto, Plano de Engajamento das Partes Interessadas, e as atualizações dos documentos do projeto, que vai estar em cronograma do projeto, e registro das partes interessadas sendo atualizados. Gerenciar as Comunicações. Vocês vão ver que os dois próximos processos, eu sequer trago as entradas, ferramentas e técnicas de saídas, por quê? Nunca vi isso caindo em provas, se por acaso, eu começar a encontrar questões, vocês podem ter certeza, né? Eu mesmo vou atualizar aqui, essa aula aqui, e trazer a turma para vocês, tudo bem? Eu não vejo problema algum em atualizar a aula, tá bom? Eu quero a qualidade para vocês, e trabalhar com vocês, efetivamente, aquilo que cai na sua prova. Gerenciar as Comunicações é um processo que está onde? No grupo de processos de execução, e ele é o processo que trata do quê? Ele é o processo que trata da criação, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação, e disposição final das informações do projeto, de acordo com o plano de gerenciamento das comunicações. Tudo bem? É ele que vai fazer a comunicação acontecer. E controlar as Comunicações? É o processo de monitorar e controlar as Comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, para assegurar que as necessidades de informação das partes interessadas do projeto sejam atendidas. Ok? Professor, o que mais cai sobre o gerenciamento das Comunicações? É do jeito que eu falei. Isso aqui é a área de conhecimento, é a disciplina que você tem que, menos é cobrada em prova de concursos públicos. Tudo bem? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço. Valeu. Tchau.